Música Hoje é segunda-feira, 29 de julho, eu sou o pastor Hélio Carnassale e estou aqui com você para mais um momento tão especial da meditação diária. Quero mandar hoje um abraço para a Daniele e o Glaudson, que são estudantes do UNIAN, ela de psicologia, ele de teologia, e que eu encontrei em Recife, onde eles estão comportando. Um abraço para vocês, querido casal, que Deus os abençoe, bem como a todos os estudantes, comportores que estão encerrando a sua campanha das férias de inverno. Título para hoje, Testificando. O texto e ali pregavam o Evangelho, Atos 14, 7. Existem cristãos que confundem testificar com testificar com X e pensam que sua missão consiste apenas em distribuir folhetos ou divulgar uma lista de versículos. Também existem os que afirmam que é preciso festificar, indo de festa em festa e se divertindo ao estilo worship. Outros acham que gestificar é suficiente. Basta apenas um gesto, uma palavra amável, ou um sorriso, ou uma tarde de ajuda comunitária e já cumpriram seu dever de crentes. Os cristãos comprometidos, no entanto, sabem que testificar é muito mais do que isso. Jesus afirma que, se permanecermos nele, produziremos frutos. Você é um cristão tímido? Não se preocupe. O Espírito Santo colocará em você as palavras certas no momento certo. Você é um cristão silencioso? Ah, então é melhor se preocupar, pois a conexão não está funcionando bem e você precisa de energia. É hora de fazer uma revisão da sua situação, lembrando que Jesus deseja fazê-la gratuitamente e com qualidade. Quanto mais intensa for nossa relação com Deus, mais perceberemos as necessidades dos outros. Quando temos uma boa conexão espiritual, começamos a olhar mais para além do nosso umbigo. Sei que isso pode doer, mas é preciso reconhecer que você não é o centro do mundo. Ao termos comunhão com Deus, será natural o desejo de testemunhar a outros. Precisamos nos perguntar, o que Deus espera de mim? Um Deus de amor certamente aprecia quando demonstramos amor por Ele e pelo próximo. Um Deus generoso com certeza aprecia o desprendimento, a solidariedade, a proatividade em favor do outro. Um Deus que é fascinado por se comunicar, sem dúvida, se alegra quando dialogamos com Ele. Uma relação espiritual contínua e natural com o Criador faz com que nos levantemos cada dia pensando nos outros e não somente em nós mesmos. Foi esse sentimento de alteridade que motivou Jesus a se fazer humano. E veja o impacto que tamanha atitude teve no universo. Ao longo do seu dia, quantas vezes você se dedica a falar sobre si mesmo, seus interesses, suas lutas? Será que não está na hora de tirar o foco do eu e colocar em Deus e no próximo? Ao exercitar esse desprendimento, você certamente será o maior beneficiado. Experimente e testifique. Vamos orar? Senhor, uma vez mais, nós oramos para agradecer por tantas bênçãos. E para o Senhor pedir que o Senhor continue conosco, ao nosso lado, em nossa jornada. Fortalecendo aqueles que enfrentam lutas. As lutas de alguns são mais pesadas. A este Senhor, mais forças para prosseguirem. Senhor, ajuda-nos a desviarmos o foco de nós mesmos, do eu. E a buscarmos um espaço em nossa comunidade, em nossa igreja, para podermos compartilhar a mensagem da salvação que um dia recebemos em Cristo Jesus. Abençoa-nos para isso. Fortalece-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Nos vemos.